Ana Gouveia tem um longo percurso no Serviço Regional de Saúde. Assumiu a coordenação da companhia de vacinação contra a Covid-19 em 2020. Com uma carreira de 36 anos em enfermagem, vai agora ser condecorada pelo Presidente da República. Achei que era uma coisa muito grande, uma coisa muito grandiosa e é para a minha pessoa, mas depois realmente comecei a ver que isto não assoprimi, e este reconhecimento é para as pessoas que me acompanharam em mais de 36 anos de profissão. Portanto, foi um percurso que tenho feito na região, com esta população maravilhosa, que tem-me permitido exercer enfermagem com eles e ajudar de alguma forma a melhorar a qualidade de vida destas pessoas, e também a eles, eu devo, e também é para eles este reconhecimento para a nossa população em primeiro. Para os profissionais de todos com quem eu trabalhei, especialmente os meus colegas enfermários, que estiveram sempre comigo e que também primaram para que trabalhássemos na visão da excelência de cuidados e em fazer melhor e mais na enfermagem. Natural da Camacha, Ana Gouveia iniciou a carreira no Serviço Regional de Saúde em 1986. Há 32 anos que trabalha na vacinação, coordena seis direções de enfermagem e atualmente está envolvida em 17 projetos de saúde. Um dos maiores desafios que enfrentou foi coordenar a vacinação na região. Tenho tido alguns desafios ao longo da minha carreira. Comecei com o aeroporto, portanto, toda a preparação, neste caso da pandemia, o meu início mesmo de trabalhar foi tudo com aquela montagem do aeroporto, toda aquela preparação para a vigilância epidemiológica. Trabalhei com os colegas no início por causa da vigilância epidemiológica nas delegações de saúde, porque também eram enfermeiros de cuidados de saúde primários. Depois foram as colhetas que era preciso fazer para o diagnóstico, todos os rastreios também tive com estas equipas porque eram cuidados de saúde primários, e depois veio a vacinação. E foi um desafio e o começar de desenhar o espaço, fazer a maquete, como é que vamos fazer, porque não havia de nada. Nós tivemos de construir isto tudo do zero. Há um projeto especial que a enfermeira criou na Madeira e transformou a qualidade de vida de muitos doentes. E sinto o contributo, por exemplo, que dei na melhoria das pessoas em termos da prevenção das úlceres por pressão. É uma área das feridas que se fala pouco, mas o sofrimento que há 30 e tal anos uma pessoa com uma úlcera de pressão tinha, e quando começava com uma úlcera morria com 15, 16 úlceres por pressão em casa. Neste momento isto não está a acontecer. Nós melhorámos imenso essas áreas. Foi um grupo de trabalho que eu tive, propus. Na altura fui com Espanha, por carta, por correio, que nos ajudaram, materiais vindos de propósito para a Madeira, que não havia em Portugal. E a Madeira avançou com esse projeto, com uma mudança completamente diferente em termos do que a abordagem ou a pessoa conferida. E hoje estas pessoas têm outra qualidade de vida. Ana Gouveia já trabalhou em toda a ilha, é enfermeira gestora, mas é no contacto com os colegas e os doentes que se sente mais realizada. Eu tenho tido por vilhais, conheço os colegas de estar nos centros todos, como lhe disse, e realmente, mas sobretudo pela nossa população. Nunca perdi o contacto com a população. Faço domicílios, administrei vacinas, andei nos internamentos, faço questão, apesar de estar na gestão há muito tempo, tenho estado sempre próximo dos colegas, porque é aí que eu gosto de estar. Gosto de estar com os colegas, gosto de influenciar, gosto de partilhar. Aprendo com eles, eles aprendem comigo, porque ninguém faz nada sozinho e eu sozinho não tinha conseguido. E esta partilha, esta aprendizagem, o quanto influenciou a minha vida profissional e a minha vida pessoal também, e o quanto eu sou hoje, é maravilhoso e sempre-me feliz. no dia de hoje.